Os direitos humanos foram fundados sobre os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Lema da Revolução Francesa. Hoje, no entanto, a França e outras nações europeias estão barrando os refugiados das guerras no Oriente Médio e na África. O Velho Contenente está esquecendo suas raízes democráticas? Desde a Revolução Francesa, que se tem essa ideia de que, muito defendida pelo povo, de que se transformam súbditos em cidadãos. E se acredita piamente que a Revolução trouxe essa igualdade para todos. Eu fico um pouco na contramão disso, porque trago aqui a baila, um texto do Marx, chamado A Cristão Judaica. Em que ele demonstra lá, isso é claro, antes, depois e hoje. Que há dois tipos de cidadãos. Há um cidadão real e um cidadão de papel. Cujos direitos figuram nos documentos, mas que ele, na verdade, é sempre marginalizado. Então, para mim, a declaração é uma declaração burguesa, que faz defesa de um tipo de Estado, que se constrói, esse Estado que considera a propriedade como o direito mais importante, o direito de propriedade como um direito sagrado, diz a declaração no seu artigo 17, o que é um absurdo. Eu tenho dúvida se existem direitos inatos, direitos naturais. E se existem direitos naturais, a propriedade não é um deles. Quem leu o Rousseau sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, vai ver que o Rousseau, apesar de ser um rio naturalista, não considera a propriedade como um direito natural. Ele o considera como um direito civil. Mas o que se construiu com a Revolução foi esse conjunto de direitos, dito de cidadania, mas que são excludentes. São excludentes, por um lado. Por outro lado, se você pega os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, também são problemáticos, sobretudo o conceito de fraternidade. Mais apropriado do que o conceito de fraternidade, seriam outros conceitos mais políticos, mais de acordo com a comunidade política. O conceito de fraternidade não serve. Mais adequado seria, como diz Pierre Leirot, o conceito de solidariedade. Os irmãos, às vezes, não se entendem, mas quando nós somos fraternos, perdão, quando nós somos solidários, há uma outra maneira de relação na sociedade política. Então, eu trago agora a questão dos imigrantes. Isso é um absurdo. Isso é um desastre, do ponto de vista do ser humano. Nós começamos a nossa conversa, lembrando que a declaração foi assinada na França. A França, em quase todos os países da Europa, está dando um péssimo exemplo. Isso é um holocausto. Isso é uma tragédia. É um absurdo que estados fechem suas fronteiras para seres humanos. De que adianta todos os documentos de direitos humanos se não nos comportarmos de uma maneira tão bárbara, tão absurda como essa? Não podemos falar de direitos humanos. E o problema é que parte da sociedade internacional se demarcaram terrenos para chamar de estados. E quem está dentro daquele espaço é cidadão. Quem não é excluído. Não interessa o que acontece com ela. E é outro absurdo também. Os estados são invenções da modernidade. E deixaram como única porta para a cidadania a nacionalidade. Aqui, se houvesse um olhar do ponto de vista dos direitos humanos, essas pessoas seriam recepcionadas, seriam acolhidas. Mas não é isso que está acontecendo. Então, eu chamo a atenção para esses lemas da revolução, para o tipo de estado que foi construído posteriormente e para o que está acontecendo do ponto de vista dos direitos humanos, do direito que estão, digamos, colado à figura dessa França. Mas se a gente for olhar direitinho, a realidade demonstra uma outra Europa, uma outra França e principalmente Estados Unidos. E todos esses problemas que estão acontecendo aí são fruto dessas políticas nefastas de levar a democracia como o melhor regime do mundo para todo lugar, de aniquilar, de invadir, de usar a força em nome de interesses que não são os interesses dessas sociedades.